A Semana do Empreendedor no Escritório Regional de Ribeirão Preto vem acontecendo e várias coisas ao mesmo tempo, inclusive em várias cidades. Então montamos uma programação muito especial no Escritório Regional na cidade de Ribeirão Preto e além disso tivemos a caravana do Sebrae Móvel com três unidades do Sebrae Móvel. Tudo isso gerou uma grande mobilização nessas cidades que estão recebendo a Semana do Empreendedor, inclusive com uma programação além do Sebrae Móvel que esteve lá. Então nós estamos tendo palestras, oficinas, cursos recheando toda essa semana para que o empreendedor e o futuro empreendedor possa ter acesso a mais informação, mais conhecimento e os seus negócios possam se tornar mais competitivos. Então isso tudo para que esse empreendedor possa estar mais conectado, possa ter mais inovação, mais marketing e mais vendas. É um sucesso. Parte da programação que foi montada, ela foi focada para aquela pessoa que é o futuro empreendedor, aquele que está planejando ainda a abertura do seu negócio. E para isso nós temos uma programação grande que chama Começar Bem. E na noite de hoje nós vamos ter o Começar Bem Empreendedorismo, onde nós vamos focar principalmente quais são os comportamentos empreendedores que a gente espera para que aquele empresário de sucesso possa ter no seu dia a dia e o seu negócio ser um sucesso. Conseguir entender o que a gente precisa saber para aplicar no negócio é fundamental. É de muita relevância saber como utilizar o que a gente tem no dia a dia, como a gente transformar isso em números para também poder enxergar o que a gente pode fazer de melhoria e poder fazer o negócio crescer e se desenvolver. Isso eu acho que está sendo muito importante. A ideia hoje da nossa programação com o Começar Bem Empreendedorismo aqui em Ribeirão Preto é aproveitar esse momento especial da Semana do Empreendedor para passar algumas informações que são importantes para as pessoas que querem abrir um novo negócio. Principalmente na parte comportamental, a ideia é que a gente possa estabelecer aí alguns parâmetros para que ele entenda que é possível começar um novo negócio e que ele tem todo o potencial para isso. Ele precisa só estimular as suas características, aquelas que são mais importantes do comportamento empreendedor. Trabalhei sempre para outra pessoa e aí eu resolvi empreender agora, mas eu preciso ter um mínimo de informação, né? Melhor lugar aqui. Tiramos dúvidas de que a gente está montando alguns projetos novos, então validamos com ele, tiramos algumas dúvidas que faltavam, surgiram novas ideias. Agora a gente leva para casa de novo para trabalhar isso e trazer novos resultados depois. Olha, foi decisivo. Se eu não estivesse vindo aqui, eu não tinha tocado isso para frente como eu estou tocando. Tchau. Tchau.